Aula de hoje, módulo 13, página 64, A História do Cordel. Você já sabe que a capa da maioria dos folhetos é ilustrada por xilografura. Grife essa palavra. Veja mais um exemplo. A História do Cordel, autora Maria do Rosário Lustosa da Cruz. Vamos observar esta imagem. Por que será que o homem que está desenhado aqui aparece tocando um instrumento? Você já sabe que a declamação dos poemas geralmente é acompanhada por uma viola ou um pandeiro. Em que região do Brasil existem os cactos, essas cabeças de gado? O que essas figuras representam? Qual região do Brasil? Você também já pode associar as carcaças de gado e os cactos, olha aqui, ao nordeste, o sertão nordestino. E por que lá existem esses cactos e essas cabeças de gado? Por que essas imagens são associadas ao sertão nordestino? Devido às secas prolongadas. E essas bandeirolas aqui, o que será que significam essas bandeirolas? São símbolos da comemoração das festas juninas no nordeste. Isso mesmo, nós também os utilizamos nas nossas festas juninas. E a direita, o que representa a mão com o terço? Vocês estão vendo uma mão aqui, que tem um terço aqui embaixo? O que representa? Está segurando uma cruz. E olha aqui, aqui do outro lado, aqui do lado esquerdo, também tem um padre. Isso está fazendo referência à religiosidade do povo nordestino. Essa sanfona que você está vendo aqui, ela está representando o instrumento, né? Que a sanfona é o instrumento musical mais presente na música nessa região. E o coração partido? O coração partido, você também já pode associar com uma história de amor e sofrimento. A xilografura de Jó Andrade. A história do cordel. Aqui está falando a história do cordel em geral, né? Então, o cordel, ele trata de todos esses assuntos. Por isso que tem todas essas ilustrações aí. Então, existe uma diversidade muito grande nos temas abordados pelo cordel ao longo da história. Vamos iniciar a leitura, então. Na capa desse folheto, a ilustração apresenta figuras do nordeste brasileiro, a região em que o cordel nasceu e se desenvolveu. Vamos conhecer a história do cordel narrada em versos. Ler. Aqui nós temos a imagem do folheto de cordel e ele é dobrado em quatro, tá? A história do cordel. Quando chegou ao Brasil, o cordel se transformou. Aqui ganhou vez e voz e logo se emancipou. No nordeste ele nasceu e foi onde se criou. A história do cordel faz parte da tradição, desempenhou seu papel escrevendo com ação e se tornou em herança para muita geração. O cantador de viola vivia a cantarolar. De tudo o que sucedia, cantava a versejar, mas nada ficava escrito para poder memorizar. Foi no século XIX, bem pertinho do seu fim, que resolveram escrever o que cantavam e assim, o que antes era música, virou também folhetim. Leandro Gomes de Barros, fazer cordel entendeu, na gráfica de um jornal, onde imprimir resolveu. Na cidade de Recife, assim o cordel nasceu. Com o retrato de artista, tinha a capa colada, depois a xilografura do estrangeiro importada, oferecendo opção para ser diversificada. O cordel foi um jornal do povo de antigamente. De tudo o que se passava, escreviam no repente. Andava de feira em feira, em cidade diferente. Dos anos 30 a 50, foi seu grande apogeu. Com o progresso da indústria, o Brasil muito cresceu. Com a migração interna, o cordel desenvolveu. Nos 100 anos de cordel, muito poema andou, fazendo parte da história com poemas que encantou. Cantando e escrevendo, muita coisa publicou. O cordel tem sua língua e própria ideologia, aconselhando, avisa e criticando elogia. Sabe contar a história com pesar ou alegria. Até já alfabetizou muita gente no sertão, que a escutava a leitura com prazer e atenção. Aos poucos iam saindo da negra escuridão. O cordel é resistente, como todo sertanejo. Vem escapando das crises. Isso não sou eu que vejo. É todo estudioso deste bendito traquejo. Depois que apareceu rádio e televisão, a notícia foi chegando, ligeira com precisão. O cordel foi esquecido pelo seu grande povão. Hoje o público do cordel mora mesmo é na cidade. Tem suas opiniões, já faz até faculdade. É chamado de doutor por toda a sociedade. O cordel, em nossos dias, continua a viver. Com a tecnologia, aprendeu a conviver. Deixou de andar na feira, ele nunca vai morrer. E para ser cordelista, nordestino tem que ser. Valorizar sua origem, do nordeste entender. Saber falar sua língua, ler e também escrever. Lindo esse cordel, né? A história do cordel Maria do Rosário Lustosa da Cruz, Juazeiro do Norte. Maria do Rosário Lustosa da Cruz nasceu e mora em Juazeiro do Norte, no Ceará. Como tem interesse em divulgar os textos de cordel, ela organiza oficinas para ensinar a produzi-los. Já publicou mais de 50 poemas desse tipo em livros, revistas e jornais. Também escreveu a obra 100 Anos de Juazeiro, registrados no cordel em homenagem a essa cidade. Narrando tudo o que nela aconteceu ao longo dos anos. Não é à toa que esse texto tem 306 estrofes impressas. Entender o texto. Letra D Qual é a alternativa correta, pessoal? Se você prestou atenção, você já sabe qual é. Mas se não, é só retornar lá no início e você vai descobrir que a alternativa correta é a letra C. Pode marcar a letra C. Porque o cordel, ele não teve origem no Nordeste, mas foi trazido para essa região pelos portugueses. Como esse tipo de poema assimilou traços da cultura nordestina, a autora diz que nesse local ele nasceu. Quando surgiu o cordel nordestino era, letra A, cantado e escrito em folhetos, apenas escrito em folhetos, escrito, cantado e depois memorizado, ou apenas cantado e memorizado? A professora acabou de ler. Ele era apenas cantado e memorizado. Depois é que eles começaram a escrever. Número 3. O primeiro cordel impresso foi produzido. Letra A, na gráfica de um jornal em Recife. Letra B, na casa do cordelista Leandro Gomes de Barros. Letra C, na gráfica de Maria do Rosário Lustosa da Cruz. Ou letra D, em uma editora de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vamos retomar o texto para que nós possamos ter certeza da resposta correta. Olha aqui, ó. Na primeira estrofe. Nós já sabemos que cada linha do poema aqui, do cordel, se chama verso. E aqui nós temos a primeira estrofe, ó. Está até aqui o número 1. O que está dizendo aqui na primeira estrofe? Que aqui ganhou vez e voz. Ganhou vez e voz e logo se emancipou. Emancipou ou se tornou-se independente. Então, quem trouxe esse tipo de texto para o Nordeste foram os colonizadores portugueses. Aqui, entretanto, o cordel adquiriu características próprias, expressando o modo de viver dos nordestinos. Devido ao fato de haver se apropriado de traços da cultura dessa região, a cordelista afirma sobre esse gênero de texto que aqui ele nasceu. Por isso que ela usa a palavra nasceu. Na segunda estrofe, nós vemos que o cordel faz parte da tradição cultural nordestina. Tanto que a história mostra que os folhetos têm passado de geração a geração. tornou-se uma herança. Na terceira estrofe, nós vemos que o cordelista começa a contar a história do cordel, destacando que no início desses versos aqui, o que tem aqui? Nada, mas nada ficava escrito para poder memorizar. Mas nada ficava escrito para poder memorizar. Então, no início, era isso que acontecia. Por isso que nós já respondemos lá. Número 4, a estrofe 4ª. Foi no século XIX, bem pertinho do seu fim, que resolveram escrever o que cantavam. Foi no século XIX que eles resolveram começar a registrar os poemas em folhetos, que são os folhetins. E foi aí que os poemas deixaram de ser apenas cantados e passaram a ser impressos. Nos folhetins. A quinta estrofe, Leandro Gomes de Barro, fazer cordel, entendeu? Na gráfica de um jornal, onde imprimir resolveu, na cidade de Recife. Assim o cordel nasceu. Então, aqui, na quinta estrofe, está a resposta que nós estamos procurando. Foi na gráfica de um jornal na cidade de Recife. Aqui, o primeiro cordel impresso foi produzido na gráfica de um jornal em Recife. Letra A. Número 4, são características do cordel. Vamos voltar lá. A sexta estrofe. O que diz na sexta estrofe? Inicialmente, a capa do folheto era colada às folhas e ilustrada com foto de artistas ou cartões postais. Mais tarde, a partir de 1940, devido à dificuldade dos cordelistas de encontrar recursos gráficos para ilustrar suas obras, ela ganhou figuras obtidas com a xilografura. Então, com essa técnica vinda da Europa, que é aqui que diz que é o estrangeiro importado, ela veio da Europa. Os autores puderam diversificar os desenhos e passaram a acompanhar o assunto dos poemas. Então, eles começaram a desenhar, fazer as xilografuras, e o desenho era de acordo com o assunto do poema. A sétima estrofe. O cordel foi o jornal. Então, olha só, as notícias dos jornais eram variadas, e muitos dos cordelistas faziam versos relatando os acontecimentos do lugar em que viviam. Então, por isso que diz que o cordel foi o jornal do povo de antigamente. E, no repente, isso é quase que no momento em que esses fatos aconteciam, portanto, colados à realidade imediata, já acontecia, eles já faziam lá um cordel. Como se deslocavam de uma cidade para outra para vender seus colhetos, estes faziam às vezes do jornal. Eles transmitiam as notícias regionais de muitas famílias que não tinham nem rádio nem TV, tomavam conhecimento das notícias através do cordel. Na oitava estrofe, o que nós podemos ver aqui? Dos anos 30 a 50. Entre 1930 e 1950, o progresso industrial possibilitou uma grande divulgação dos folhetos. Eles passaram a ser impressos em tipografias. E o deslocamento de famílias nordestinas do campo para a cidade também contribuiu, né? Porque eles iam para outras regiões, então teve uma migração interna. Eles iam para lá em busca de melhores condições de vida e isso fez com que o cordel se tornasse bastante conhecido. Nona estrofe. Nos 100 anos de cordel, muito poeta andou fazendo parte da história, né? Aqui o cordelista mostra que desde que a produção dos poemas teve início no Brasil, muitos poetas se tornaram famosos, tá? Décima estrofe. Devido à linguagem própria, à diversidade de assunto, o cordel não se confunde com outros tipos de texto, porque ele expressa opiniões sobre as ações das pessoas. Ele, aqui, por isso que diz aqui, ó, aconselhando, avisa, critica, elogia, né? Essas são as características, ó. Ao mesmo tempo em que narra os acontecimentos tristes ou alegres, ó. Pesar, tristeza, né? E alegria. Aqui, no décimo, né? Na décima estrofe, nós encontramos a resposta da questão. Ó, são características do cordel. Informar, criticar, elogiar e divertir o povo. Narrar somente acontecimentos engraçados. Ensinar crianças em escolas. E relatar somente histórias do Nordeste. Então, nós já sabemos que, aqui na questão 4, a resposta correta é a alternativa A. A estrofe número 11, né? Ou a décima primeira estrofe. Já até alfabetizou. Então, nem sempre o sertão nordestino tinha escolas. E muitas pessoas acabavam se alfabetizando, isso é, saindo da escuridão, né? Ó, saindo da negra escuridão. O analfabetismo que é, né? As pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. Então, dizem que elas estavam na escuridão. E elas saíram da escuridão a partir do momento que elas aprenderam a ler e escrever. Que elas foram alfabetizadas através dos cordéis. Porque elas ouviam os poemas, a declamação dos versos, né? Os ABCs, que são poemas sobre o assunto, tratado de A a Z. Cada estrofe inicia com uma letra do alfabeto. É bem interessante. Na décima segunda estrofe, nós vemos que o cordel existe no Brasil há cerca de 100 anos, resistindo à passagem do tempo, ó. O cordel é resistente. E, assim como o nordestino, resiste à seca e às dificuldades da vida. Para não parecer que elogia a si própria por ser nordestina, a cordelista avisa que essa capacidade é confirmada quem estuda a habilidade dos poetas de produzir o cordel. é todo estudioso deste bendito traquejo. Por isso que ela diz que é todo estudioso deste bendito traquejo. Porque ela não está falando só dela. Décima terceira estrofe. Depois que apareceu rádio e televisão, com a popularização do rádio, que surgiu no Brasil em 1922, e já estava no cotidiano da população na década de 1930, a televisão, os veículos tomaram o lugar do cordel na transmissão de notícias, porque aí as pessoas iam assistir o jornal, ouvir o jornal, e também assistir as novelas, né? Rádio novelas, telenovelas. Então, foi aí que eles tomaram o rádio e a TV tomou o lugar do cordel. Décima quarta estrofe. Com o passar do tempo, o cordel deixou de ser popular apenas entre as pessoas da zona rural e das pequenas cidades nordestinas. Ao longo dos anos, o público admirador desse tipo de poema modificou-se. Atualmente, pessoas das áreas urbanas, escolarizadas, e com suas próprias opiniões sobre os fatos, também apreciam o cordel. Décima quinta estrofe. O cordel acompanhou o progresso tecnológico e não é mais vendido em feiras como antigamente. Hoje, os textos contam com facilidade de impressão e distribuição dos exemplares, podendo ser difundidos de maneira imediata e ampla pela internet. Por isso que, olha, ele nunca vai morrer. Décima sexta estrofe. Nesses versos, a cordelista exalta o povo que criou e desenvolveu a literatura de Cordel. Os nordestinos, ela dá uma ênfase ao povo nordestino, porque ela diz assim, para ser cordelista, nordestino tem que ser. Então, ela reconhece que atualmente os poetas são letrados. No início, os poetas eram pessoas simples, com pouca ou nenhuma escolaridade. E, geralmente, eram moradores do sertão. Saber falar sua língua, ler e também escrever. Hoje, eles são pessoas estudiosas. Vamos responder agora a questão número cinco. Com o passar do tempo, os textos em Cordel. Letra A, desapareceram por causa da chegada do rádio e da televisão. Letra B, continuaram a ser produzidos na zona rural. Letra C, passaram a ser conhecidos apenas no nordeste. Ou letra D, acompanharam o progresso tecnológico e sobreviveram. Nós já acabamos de ler lá. Acompanharam o progresso tecnológico e sobreviveram. Marque a alternativa D. Próxima atividade. Você e seus colegas vão se preparar para ler o texto A História do Cordel. Sigam as orientações do professor. Aqui, nós leríamos em sala de aula, nós faríamos a leitura em voz alta na nossa classe, para que a professora pudesse acompanhar a leitura de vocês, prestando bastante atenção na sonoridade, na pronúncia das palavras, no ritmo. Então, não tem como a gente fazer em sala de aula nesse momento. Se você puder treinar a leitura, gravar o vídeo e mandar para a professora, eu fico muito feliz.